Pega aí, ó. É bom saber disso, hein? Da boca do Alassi. Não foi nada combinado o quê? A estratégia que a gente fez pra ele lutar... Mas por quê? Por quê? Nervosismo. Sim, ali em cima do ringue. Ele ficou nervoso, o Bambá ficou nervoso. Conta pra gente. Conta pra gente aqui. Qual, quais foram as estratégias? Quais? Quais? Que você, o Nenon, deu pro Bambá? Pra ele entrar todo fechado e responder em cima do golpe de Popó. Por quê? Conta pra gente. Porque se ele dá um golpe, tipo, esse aqui é o Jell, com a mão esquerda. Popó, ele joga a direita por cima. Ele fez isso com o Pelé. Vamos ver. A sua esquerda, você deu um soco em mim. Eu vou com a direita aqui? Por cima. Por cima? E aí? Popó é bom nisso. Se ele jogar o direto, Popó entra de encontro. Pega. Então, golpe reto com Popó é praticamente fatal. O Popó faz isso muito bem. Então, qual a estratégia que a gente faz? Ele fechadinho. Fechadinho. E quando o Popó tocar nele, como ele é forte, ele tem um bloqueio forte, quando o Popó tocar nele, ele responder com a outra mão. Aí seria uma forma mais fácil. Mas olhando assim, olhando assim, as coisas mínimas da luta em 36 segundos, o Bambam não teve como respirar, pô, porque o Popó foi pra cima. Foi, o Popó não deixou... Eu sei que o Bambam tem toda um e não conseguiu. Não conseguiu. A primeira caída do Bambam foi o quê? Foi a porrada ou porque ele escorregou? Não, foi... Pegou um golpe, mas ele desequilibrou, que tava vindo pra trás. desequilibrou. Você acha que foi isso mesmo? Sim, mas pegou golpe. Pegou golpe? Na luta não teve nenhum golpe contundente pra dar um nocaute. Não teve. Não teve. Não teve. Pegou golpe de raspão. É tanto que Bambam saiu em laser, só ficou com um pouquinho roxo. Mas por que o Bambam deu as costas pra o Popó? No finalzinho. Inexperiência. Arregou. Arregou? Arregou! Arregou! Porque o Popó disse no ringue quando terminou a luta. Frouxo. É um frouxo. Queria bater de frente. Por quê? Deu as costas. Peraí! Vai ter que contar a verdade aqui. Não conta mentira. Não respira, não. Fala a verdade. É inexperiência dele. O Bambam disse pra você. O Bambam disse na mídia disse na mídia o Bambam disse, eu vi que tinha medo de o Popó no catear. Ele falou? É. Deu dormir mesmo. Eu não vi, não. Eu vi. É verdade. Eu vi e ouvi. E aí? O que o Bambam disse pra você? Questão de derrota assim, não falou nada. Não. Na cabeça dele, ele ia vencer. Você perguntou pra ele também, né? Por que você deu as costas? Não, não perguntei. Olha aí, gente! Tá mentindo, Wallace! Arcanjo! Eu não perguntei, não. Não, você perguntou. Então, ele disse pra você. Você é treinador. Treinou o Bambam. É porque assim... E o Nino também não vai perguntar pra ele por que você deu as costas? É porque depois... Porque arregou? Porque afrouxou? Tem quatro dias que teve o evento. Depois do evento, a gente só se viu naquele dia. Depois a gente não se viu mais até hoje. Não, diga a verdade. Vai lá, Wallace. Você que vai. Diga aí. Não precisa esconder, pô. Já passou. Já passou batido. Mas pra quem nunca lutou, no caso dele, é normal virar as costas. Fica assustado com o golpe. Não é todo mundo que toma um murro na cabeça e fica olhando pro adversário. Só o lutador mesmo faz isso. Não, porque ele deu as costas. Depois que o Popó deu um, dois, três, quatro, cinco socos. E nenhum pegou... Bambam! Nenhum pegou... Não pegou. Pegou um só o primeiro. Que caiu. Primeiro ele caiu. O outro foi tudo de costas. Costas. Mas pega aí. Ele já tava bamba. Porque o juiz, quando foi ver, eu vi de perfil, mandaram pra mim o vídeo, ele tava assim, ó. Respondia-se pro juiz. Não, ali ele tava bem. Ele tava assim. Ele tava bem. Ele tava sereno. Tava sereno. Tava.